Neste momento, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros tomou a iniciativa de lançar um documento que foi integralmente apoiado pelo governo federal através do Ministério da Justiça, lançando um chamado para a população para que preserve a tranquilidade, a serenidade no debate político, que não transforme o debate político em uma batalha campal em que existam aliados e inimigos. Ninguém que pensa de modo diferente da gente é nosso inimigo. Eles são parceiros numa mesma causa. A divergência é fundamental para a democracia. A democracia se faz na pluralidade de ideias e na pluralidade de ações e de iniciativas. Todas merecem nosso respeito e nosso aplauso, desde que se façam dentro dos limites do respeito do outro, daquilo que nós costumamos chamar de alteridade, de ver o outro horizontalmente, não verticalmente, como igualmente legitimado como nós. é esse chamado que a CNBB fez hoje e é este chamado que o Ministério da Justiça subscreve, chamando todos nós para tratarmos da política dentro da paz e da tranquilidade.